E aí, monstros de música, mais um vídeo meu e dessa vez vamos aqui de volta no canal fazer mais um vídeo Galera, hoje tá tudo diferente porque eu tô fazendo um teste aqui, eu peguei um notebook da minha irmã Tô usando, tô com três telas aqui na minha frente, tá uma loucura Mas tudo isso pra poder trazer esse jogo aqui pra gente poder testar junto Que nada mais, nada menos é o Craft Hero Um jogo que tava em promoção na loja da Steam por 11 reais Eu já tava há um tempo namorando esse jogo, querendo comprar ele Achei ele numa mecânica, uma proposta bem legal Espero que vocês curtam tanto quanto eu Se vocês gostarem, claro, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal pra esse retorno aí do canal Pra gente voltar com tudo agora no mês de dezembro, janeiro, fevereiro E a gente ir muito, muito forte, fechou? Então bora lá testar esse jogo E aqui, cara, como eu tô usando o PC dela, eu tô usando aí o OBS que tem dela Então não tem toda aquela transição que eu tenho, então vai ser tudo meio cru hoje, tá? Até porque eu não tô com nada pronto Aqui tem uma breve historinha, eu vou pular essa história Vamos só passar tudo aqui Vamos lá Invocar o nosso guerreiro A gente pode escolher o guerreiro que a gente vai utilizar Que nada mais, a gente tem três opções A gente tem ou um arqueiro, ou um mago, ou um guerreiro, tá? Eu vou dar até aqui um substituir aqui, ó Pra gente ver o que a gente encontra E, caras, eu já testei o jogo de guerreiro Testei o jogo de mago De arqueiro Mas não testei ele de mago ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar Eu vou dar uma rodada aqui, ó Se aparecer, ó Esse mago aqui Esse mago aqui tá legal pra caramba Então vai ser esse mago aqui que nós vamos utilizar Fechou? Vambora Aqui eu vou jogar como muito bem Porque eu já conheço Mais ou menos a logística do jogo E estamos no mapa O que que rola aqui nesse mapa? Estou vendo aqui no meu canto de cá É aqui, ó É aqui, ó Aqui embaixo de mim Aqui assim, embaixo de mim Tem uma aba aí com magias Pra gente Um fast tab aí de magias, né? A gente também tem uma questão de estamina Que tá aparecendo aqui do meu lado Certo? Tô tampando parte do tela do jogo A gente também tem a parte da noite Tem a nossa honra Tem o nosso ouro E a nossa pontuação Fechou? Pontuação é basicamente Quantos pontos a gente fez até o momento E aqui basicamente A gente só tem que ir andando E coletando os recursos Pelo menos de forma inicial É isso que a gente precisa fazer, tá? Encontrando o oponente A gente vai batendo contra ele E vai batendo o oponente Ah, mas o jogo é só isso? Não Claro que não Tem muito mais coisa Nesse jogo Que é muito legal Então aqui deixa eu só ver Se eu encontro alguma coisa De diferente, ó Aqui dá pra ver Que ele tá querendo construir Vamos fazer uma construção diferente E aqui A gente chegou Num altar dos deuses do peixe Poderoso deus do peixe Por favor Conceda uma vara de pesca A gente teria que fazer Um sacrifício Só que esse sacrifício Demanda dois desse item Que a gente não tem ainda, né? Também não sei como é que faz Pra pegar esse item Até porque eu testei Só um pouquinho esse jogo Eu não testei ele muito, muito, muito Tá Eita, peraí Não morre, não morre, não morre Lucas, não morre, não morre Vou morrer Vou morrer Não, não, não Não, vou morrer Ai, caraca, vou morrer Aí, beleza Isso Vai, vai, vai Ataque Aí, beleza Também dá pra A gente pode atacar Só somente apontando Em direção ao oponente Ou ir clicando, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só coletar aqui Alguns recursos Ali, aqui do lado tem ferro Esse aqui é ferro O que tem aqui, ó Quer ver? Deixa eu aproveitar E pegar essa madeirinha aqui Perfeito Surgiu mais um altar ali Temos uma outra torre aqui, ó Que a gente vai destruir já também Perfeito A gente tem... Eita Era um boss Era um boss, velho Morremos Paciência Tá O que que eu queria fazer? Tá Ali tem um boss, né? Não é o que eu quero Eu queria pegar ferro, velho Pra mostrar pra vocês o que que é o ferro Aqui, ó Tem ferro aqui, ó O ferro é esse item daqui, ó Deixa eu passar pra cá É esse É a pedra que aparece com esse detalhezinho aqui do lado Isso aqui é o ferro, tá? A gente consegue ferro por aqui Tem ferro e dá pra conseguir meio que ouro Cobre Basicamente A gente consegue pegar comida aqui também Né? A gente pega madeira aqui com a árvore Essas abóboras Toda vez que a gente destrói Tem chance de vir uma bruxa Aqui nela, tá? É Poderia ser algum tipo de evento de Halloween Poderia Mas como a gente já tá em dezembro Acredito que não tenha nada a ver com Halloween Esse detalhe, né? Então só vamos Coletar aqui mais alguns recursos Pra gente começar a fazer as Pra fazer a progressão do jogo Tá Vamos lá Deixa eu só tentar sair de perto aqui Dessa muvuca toda que tá tendo aqui Porque, meu Deus do céu É É uma muvuca grande Tá, vamos lá Então a gente pode construir certas coisas A gente pode construir tipos de terrenos, né? Podemos também tirar terrenos e botar água no lugar Podemos fazer construções Que vão nos ajudar a produzir recursos Que basicamente é essa bancada de trabalho A mesa de pesquisa e o forno de pedra, tá? Eu vou construir primeiro essa mesa de pesquisa A gente sempre constrói nossas adjacentes, tá? Adjacências, na verdade Então eu vou construir ela aqui E aqui nela A gente pode Opa A gente pode aqui, ó Apontar pra ela E dar aqui um pesquisar Nesse pesquisar aqui A gente vai conseguir Novas estruturas Tanto de produção Quanto de agricultura Quanto de defesa E aqui a gente começa a fazer As nossas torres de arqueiro Pra ajudar a matar os inimigos automaticamente Repara que o jogo pausa O jogo fica meio que em pausa Quando a gente tá mexendo no menu Então é uma boa forma De você não ficar Se ferrando tão grande, tá? Aqui o ideal É a gente pegar E já ir atrás Essa da bigorna aqui, tá? Eu já vou até pesquisar ela aqui Pra liberar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que dá pra gente fazer Casa de pedra Aqui, ó Casa de pedra A gente pode recrutar Aldeões com esta construção Já vou recrutar aqui Beleza? E aqui dá pra gente pegar algum? Não, não dá Precisa de ferro Tá Fechou Vamos dar um ESC aqui Deixa eu dar aqui um construir A gente pode construir agora A nossa bigorna Eu já vou construí-la Vou botar ela aqui do lado E aqui nessa bigorna A gente pode fazer Armamentos melhores, tá? A gente tá de mago Vou tentar fazer esse armamento Aqui no vídeo de hoje, tá? A gente tá com quatro Da esmeralda E precisamos somente De barras de ferro, né? Basicamente é isso Que a gente precisa Pra fazer um cajado melhor Porque provavelmente A gente tem esse daqui Secundário aqui também Temos livros, né? Que dão um bônus Então esse livro aqui Seria mais interessante A gente só não tem papel ainda E tem as roupas aqui Também são de mago Essa aqui seria mais interessante Falta ainda safira Tá Deixa eu só conferir aqui Na minha bolsa O que que eu tenho De equipamento Exatamente Eu tenho esse cajado simples E tenho essa roupa Que é armadura de pedra, né? Nem armadura de mago Ok Ok, ok, ok Colecionáveis A gente tem alguns livros Tá Fechou Então a gente tem alguns objetivos Já meio que definidos A gente precisa fazer Aí É Barra de ferro, né? Então aqui Pra poder fazer a fornalha A gente precisa de mais pedra A gente tem três São de oito Então bem de boa Só vamos aqui quebrar Aqui ó Cada uma delas aqui Conta como uma Né? Bem de boa Ali em cima Tá começando a crescer Uma área de inimigos Ali Cês tão vendo? Então já vamos mexer Aqui ó É Na verdade A gente vai dar um Um Construir Isso Vamos construir Esse forno Eu já vou botar ele Aqui pro lado E já já Esse inimigo ali Vai vir pra cima da gente Né? Então já vou fazer até o seguinte Deixa eu já Começar a bater nele aqui Eu sempre esqueço Que o mago Pode bater de longe Né? A gente pode bater Meio que de longe Não precisa estar colado Com o adversário Como é com o melee Tá? Mas eu vou acabar Sempre colando Com o adversário Porque fica mais fácil Da gente pensar Aqui na fora A gente pode começar Fazendo esses Recursos mais básicos Também podemos fazer aqui Alguns outros recursos De comida mais básicos Tá? Mas Aqui a gente vem aqui No pesquisar O que me interessa mesmo É fazer você Precisamos de barra de ferro Fechou A gente não tem barra de ferro Vocês podem ver Aqui na fornalha Não aparece barra de ferro Pra gente fazer, né? Então o que a gente tem que vir? A gente tem que vir aqui Na área de pesquisa E vir aqui nessa aba Daqui, ó E temos você A gente tem que fazer Essa upgrade Dessa fornalha Que a gente desbloqueia aqui E ele basicamente É um upgrade da fornalha Então vamos lá A gente precisa de 4 Desse daqui E 4 desse melhorzinho Tá? Esse melhorzinho A gente já faz aqui Dá pra fazer 4, né? A gente pode fazer quantos? A gente pode fazer exatamente 4 Fechou Fizemos 4 Então agora vamos só coletar As pedras normais, né? Aqui, ó Pedra 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 Vamos já destruir Esse aqui Aqui pedra Vamos já destruir Esse oponente Toda vez que você Derruba um inimigo Você ganha 1 ponto de honra Esse ponto de honra Você pode usar Ou pra fazer upgrade Do seu personagem Ou a cada 20 pontos Acho que a cada 20 pontos Também é pra fazer upgrade No personagem É... A cada 20 pontos Você também pode Depois Desbloquear Um aldeão Pra te ajudar, tá? Então Isso querendo ou não Ajuda bastante Tá? Aqui, ó Temos tudo que a gente precisa Vamos dar um pesquisar Então aqui agora A gente pode dar um elevar Precisamos de mais 4 Desse recurso aqui Então vamos ver Se a gente consegue fazer Tá, vou fazer 2 Falta um 2 ainda Tá Falta Pedra Tá faltando pedra Pedra, pedra, pedra Vamos apertar a comida Deixa eu quebrar você aqui Deixa eu vir pra cá Antes que você venha Querer destruir minhas construções É, ele vai vir Querer destruir minhas... Isso é um detalhe ruim, né? Os oponentes Eles vêm pra querer Destruir as tuas construções Então Por isso é bem interessante Aí você Ter os... A torre de arqueiros, né? Deixa eu só dar um completo aqui Então vamos lá A gente vem aqui Vai dar um elevar Opa, ainda não dá, né? Então a gente tem que forjar Tá certo Aqui vamos forjar, forjar 4 Agora a gente vem aqui Dá um elevar Dá um confirmar Perfeito Então aqui agora A gente começa a fazer Itens melhores Aqui nessa... Na fornalha, né? A gente pode agora Por exemplo Começar a fazer Os lingotes de ferro, né? Então já vamos aproveitar aqui Vamos forjar tudo o que precisa Deu pra fazer 9 Ok Com 9 desses lingotes de ferro A gente pode vir aqui, ó Eu vou até botar aqui Um pouquinho mais longe Pra ele não deixar a gente Tão apertado É... Opa, não Eu tenho que vir aqui Temos que pesquisar Defesa Exatamente você Vamos dar um pesquisar Aqui a gente poderia Talvez já fazer Alguns desses upgrades É... Do nosso... Torre de defesa Mas eu não vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar você Opa A gente vem pra... Pra cá Aqui, ó Defesa Vou selecionar você A gente tem exatamente O recurso A gente tem 5 de 4 Lingotes de ferro E eu vou construir você Aqui Quando a gente interage Com ele Você consegue ver Aí... Qual que é O raio dele Então percebe que o raio dele É bem grande Todo mundo que vem Pelo esse lado da direita Vai aí... Ser atingido por ele, tá? A gente também pode Upar o level Do nosso... Nossa torre de defesa Que no caso A gente não tem barra de ferro O suficiente A gente só tem uma E precisa de 4 Mas isso mais pra frente A gente vai conseguindo Ter essas barras de ferro Então repara que já já Ele vai começar A atacar os inimigos Não vai atacar todos É claro Porque tem muita área ali Que ele não vai chegar A atingir, né? Talvez até o mais interessante Fosse a gente pegar aqui Deixa eu decompor ele aqui Que a gente ganha Todos os recursos de volta Construir ele de volta E eu vou construir ele aqui Assim Todo mundo que vier De qualquer lado Ele vai começar a atacar E também já não precisa Ir ali no meio Exatamente pra Querer usar As nossas bancadas De trabalho, né? Então vamos aqui Continuar derrubando Os inimigos Pra gente chegar Pelo menos em 20 pontos De honra Ainda nesse vídeo Pra se a gente fizer Uma casinha A gente poder recrutar Um aldeão E vocês verem Como é que funciona A questão de recrutamento De aldeão Também queria aproveitar E fazer um cajado melhor, né? Deixa eu aqui Derrubando essas Essas bruxinhas Essas bruxinhas São as melhores Pra formar pontos de honra, tá? Porque elas são fraquinhas É rapidão, ó Tá vendo? Que aqui ele já começou A destruir E já dropou um item Pra gente, hein? Dropou um escudo boi? Aqui no momento Não Já tinha dropado Escudo boi Talvez foi um bônus De defesa Que a gente conseguiu Tá Perfeito Vamos seguir aqui Mais um pouquinho Ah, deixa eu ver aqui Pra gente fazer O nosso cajado melhor O que precisava mesmo Deixa eu ver aqui, ó Forja Deixa eu ver Você A gente precisa de Três barras de ferro E mais algumas esmeraldas Mais três esmeraldas Pra ser bem 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 preciso, né? Vamos aqui Ir destruindo Só quero tentar fugir Dessas Essas torres de magos Aqui, né? Vamos bater nesse esqueleto Deixa eu já quebrar Essa pedra aqui Ali embaixo O nosso ariete vai Dando conta, tá? Então não precisa se preocupar tanto Até porque Esses bichos que vem aqui No começo do game Eles são bem fraquinhos Pelo menos nenhum deles Me deu muito trabalho Só quando aparece Esses boss aí Chato Mesmo Vamos coletar aqui Tomara que a gente tenha Aí A chance de pegar Todos os recursos Que precisa Pra gente fazer Esse cajado melhor Perfeito E também Nada impede De você trocar De classe No meio do jogo Tá? Você pode Fazer a outra classe Ali Fazer os equipamentos Da outra classe E tá Jogando, né? Aqui basicamente Opa Pegamos uma esmeralda Aqui basicamente Você só seleciona A classe inicial Pro seu Pra sua gameplay E eu perdi A minha casa Agora E eu perdi A minha casa Agora Ai, ai Cadê minha casinha Velho Minha casa Minha base Tá Encontrei minha casa Tá aqui Aqui eu até morri No meio do caminho Até facilitou Pra encontrar a minha base E Aqui basicamente A gente vai coletando Os recursos, né? E eu acho que agora A gente até consegue É Fazer Tá vendo como Ele aqui Tá dando conta Tá dando conta Bem de boa Os caras não chegam Nem a atingir A nossa Beleza Já temos as esmeraldas Que a gente precisa Só falta pegar As barras de ferro Tá Deixa eu pegar aqui Fazer as barras de ferro Precisa de quatro, né? Então vamos lá Um, dois, três, quatro Fechou Vamos aqui forjar Pega esse cajado Já vamos forjar ele aqui Como secundário Aqui na questão de roupas A gente precisa de uma Mais uma safira ainda, né? Então aqui na bolsa Deixa eu já aproveitar aqui Equipamentos Deixa eu pegar você aqui E vou equipar você Perfeito Agora a gente já tá Bem mais forte A gente Ó Bem mais forte É um pouquinho A diferença foi pouca, né? Que deu aqui De diferença Mas a gente tá bem mais forte É Aqui, ó Personagem Na aba de personagem A gente pode fazer o upgrade, tá? Só que Como eu falei Precisa de um custo De vinte e dois pontos Pra gente fazer esse upgrade A gente só tem dez, né? Até porque a gente morreu E perdeu o upgrade Certo? Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto, galera Falows E Fui! Fui!